Nada cai do céu Aprendi viver e caminhar Entre os bons e os maus e me guardar Fico me remoendo com meus remendos pra me lembrar Que lá vem desavençolere e eu tenho que enfrentar Isso é que me alimenta, que me sustenta, me faz amar Nesses confins de mundo lerém Nada vai me assustar Nada cai do céu, nem cairá Tudo que é meu eu fui buscar Aprendi viver e caminhar Entre os bons e os maus e me guardar E todo dia eu cresço com os tropeços que Deus me dá Mas não há capoeiro, lerê, pra me desafiar Faço da lua cheia uma candeia pra iluminar Os olhos do inimigo, lerê, que possa me rondar E a rei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nada cai do céu Nem cairá Nada cai do céu Nem cairá Nada cai do céu Nem cairá Nada cai do céu, nem cairá Nada cai do céu, nem cairá Nada cai do céu, nem cairá